E aí, eu sou o Ale, e a gente vai continuar a nossa jornada no jogo Rhyme, daqui galera, exatamente da onde a gente parou da última vez, e sinceridade, não sei por onde começar, a gente vê alguns fachos de luz, né, bom, vamos seguir por aqui, que esse é o facho de luz que parece estar mais próximo, quer dizer, mais próximo, né, vamos passando por esses seres obscuros, no meio das sombras, e a gente tem que passar por ali, então, vamos embora, aquele ali tá com frio, ó, tá tremendo, a raposa tá aqui já indicando o caminho, Ué, não vi por onde foi a luz, bom, de qualquer jeito, beleza, né, vamos seguir por aqui, agarra, garotinho, vamos lá onde tá aqui, outro facho de luz, galera, o som do trovão, é amedrontador, então aqui não tem passagem nenhuma, a gente conseguiu evitar, algum, algum, o que que é isso? eu não sei o que é, não dá pra fazer, ah, apertar quadrado, nossa, bom, ok, né, não revelou grande coisa, não, mas é o que temos pra hoje, chega pra lá, chega pra lá, a gente vai passar por aqui, estamos chegando no, no facho de luz, e esse sussurro, galera, e esse sussurro, cara, sai daí, deixa eu passar, não tô entendendo por que que eles não estão, não estão, atacando também, eu faço o que agora, não dá pra passar por ali, não dá pra passar por aqui, acerta aí por lá, vamos ver como é que a gente faz pra chegar, vamos ver como é que a gente faz pra chegar, e se dá pra subir aqui, e se dá pra subir, não dá, não dá pra subir, então vamos por aqui mesmo, por aqui também não dá, então o caminho é por aqui, vamos ver o que a gente arranja, por aqui, beleza, beleza, bom, acho que eu desviei do facho de luz, de qualquer forma, vamos seguir adiante, chega pra lá, chega pra lá, cara, sinceridade, eu acho que eu dei a volta, foi isso mesmo que eu fiz, nossa, essa agora foi horrível, mas eu acho que de qualquer forma, pra lá também não tinha passage, vamos lá naquele facho de luz, vamos ver se por aqui a gente encontra passage, a raposinha sumiu, já não tá dando mais o caminho pra gente, e como esses bichos não tão atacando, então eu vou, eu vou tentar ir metendo a cara aqui, o mais rápido possível, pro vídeo não ficar, cansativo, beleza, achei alguma coisa aqui, vamos ver o que é, a gente já vai acionar direto, pra gente conseguir ter acesso, né, segura aí burro, segura o cavalo, aê, agora a gente vai aqui, faz a, faz a mesma coisa aqui, a gente abre caminho, e aqui tem outro beleza bom, agora eu acho que dá pra seguir adiante vamos ver se tem alguma coisa pra cá, alguma coisa escondida alguma coisa perdida, eu acho que não tem opa, tem outro lá em cima agora vamos ver o que a gente vai arrumar aqui subindo a gente vai pra cá a gente pula aqui e vai pra lá pra lá não dá pra pular pelo menos por enquanto e a gente vai explorando pra ver se a gente acha opa, tem um facho de luz ali então vamos liberar o primeiro facho de luz pra ver o que que acontece e a gente vai lá pro monumento lá da entrada do 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 desse lugar, agora vamos ver como que a gente faz aqui um facho de luz ali e a gente vai lá pra ir pro outro lado ah, é por ali por baixo beleza garoto não era pra ter pulado essa distância toda não pra quebrar a canelinha fina bom, precisamos arrumar um jeito de subir por aqui bom, precisamos arrumar um jeito de subir por aqui pra ver se não apagar com a água vamos ver o que tem aqui aqui não tem nada beleza beleza vamos pro outro lado vamos ver o que que a gente tem que fazer aqui mano vamos ver o que que a gente tem que fazer aqui mano a chuva tá aumentando não sei se isso é bom ou se é ruim lá lá tá a outra luz a gente tem que passar por ali beleza aqui não alcança a gente vai por aqui aqui pra falar bem a verdade eu acho que eu me perdi nos fachos de luz eu não sei quantos fachos de luz foram liberados mas eu acho que esse é o terceiro olha achei que ele ia cair bom, pulei minha agora a gente precisa ir pra lá aqui provavelmente é o último facho de luz galera não sei que sequência foi essa que eu fiz que os fachos de luz ficaram tão distantes vamos ver o que tem por aqui se eu sou curioso mesmo acho que nada só tá dando a volta o que tem aqui não sei não sei mas podemos descobrir sobe garoto ah beleza isso aqui não vai errar pra lugar nenhum né ou leva bom ali pode ir pra lá galera vamos dar uma explorada legal nessa fase aqui legal nessa fase aqui hein se o vídeo ficar um pouco demorado vocês me perdoem mas eu sou meio curioso vamos ver antes de ir pro último facho de luz galera ah beleza show de bola aqui eu não vou pra lugar nenhum meu Deus cara o que que tá acontecendo tô meio perdido hein não sabia que o facho de luz tava tão próximo assim não ou eu não tinha visto aquele ali ainda mas eleção mas eleção mais eleção vai ser que ele é o seu último é galera, eu acho que é pra lá que a gente tem que ir agora é pra lá que a gente vai vamos descer devagarzinho, esse menino adora aprontar, velho dessa daí garoto bora vamos meter o pé pra lá tem um caminho aqui que eu ainda tô intrigado que eu quero ir, mano tem como a gente ir pra lá ó, a gente pula aqui a gente pula aqui a gente pula aqui e vai bem pra aquela base ali, ó tá vendo? pra trás, garotão? não, pra trás isso isso, garoto agora a gente vai ver o que que tem ali naquele lugar opa opa o que que é isso? encontramos um barco, velho sabia que tinha alguma coisa escondida aqui bom agora eu fiquei perdido de verdade porque eu não sei a direção pra qual eu tenho que ir mas a gente tem que achar agora aquele monumento da entrada onde tinha umas três raposas e um número seis no meio então não vou vou explorar nada mais não vamos seguir galera, eu tô perdido opa, aqui nem cadê vou procurar um lugar mais olha lá, tem outra faixa de luz não acredito aí, vamos ter que ir pra lá não, acho que aquele lá é o faixa de luz mesmo chega pra lá é isso conseguimos juntar os quatro faixos de luz agora a gente vai ver o que que libera aqui, galera não perdemos mais alguém não, 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 não é, a gente tem que se mexer pra poder sair dentro dessa estátua de pedra, galera ué nos transformamos em alguma coisa perdemos o Tote, perdemos a raposa e agora nos transformamos nisso está cada vez mais intrigante o que será que está acontecendo agora até as sombras nos respeitam que nós viramos uma sombra, velho ali a figura de um homem em pé chorando tipo, como se fosse um rei e uma mulher aqui também desesperada chorando também agora vamos ver o que tem por aqui aparentemente nada podemos subir por aqui viramos uma sombra segura aí segura aí, garoto o que é isso aqui em cima, gente? chegamos no topo deste objeto liberamos alguma coisa aqui ah, ali mostrou um caminho a gente pode subir ali pela parede desse lado não tem nada e a gente vai ter que subir ali exatamente pra aqui peraí a gente vai subir por ali pá e vai nos levar pra lá beleza descendo 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 opa pelo visto pelo visto a sombra morre então vamos ter que ir devagar aqui 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 beleza que mistério o jogo vai começar e vai terminar num mistério não dá pra entender essa nova forma que o garoto tomou do cara impressionante agora a gente vem pra cá opa que isso pra lá não é né não pode ser ai quase caí ah tá vamos ver se é por aqui vamos ver se é o caminho por fora sim quebramos mais uma corrente e assim foi revelado mais um caminho que a gente vai ter que seguir se esses seres parassem de sussurrar eu agradeceria eu agradeceria que tá lá em cima olha que troço repilante esses sussurros dentro do ouvido da pessoa velho finalmente finalmente um cenário bonito não que a chuva não estivesse bonita que se esse jogo capricha nos gráficos o jogo começou com a cena linda de sol aparentemente está terminando uma cena linda de chuva também um gráfico muito bonito ok vamos ver o que acontece uma descida em espiral aqui não tem nada né não então vamos descendo em espiral para ver o que vai acontecer diante dos nossos olhos ok provavelmente o último portal que a gente vai atravessar né garotinha esse está bem mais bonitinho você de sombra estava muito feio não deve ter nada lá para cima escondido né galera vamos tentar voltar só um andar para cima só para ver se tem alguma coisa escondida aqui nesse primeiro andar não não tem não tem não tem não tem então vamos voltar e vamos seguir para atravessar aquele provavelmente último portal provavelmente a gente vai estar chegando no fim da nossa aventura chamada Rhyme ok provavelmente vai ter um efeito por trás desse desse portal é a marca registrada né então vamos lá ok 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 eu no comando de novo agora num personagem adulto no meio de uma tempestade a gente não sabe bem o que está acontecendo ah é o garoto velho meu Deus sério isso velho nossa o crente que era uma figura feminina era o garoto que caia na água que é né o ó ela sabe que é velho ela 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 é ela 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 é Bom Aparentemente O garoto não tá Na mesma matéria Ele tá num 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 Tipo numa aura Num espírito Aparentemente É isso Parece um ser iluminado Mas em espírito Aparentemente Parece a casa dele Não cara Não vou pular não Ok O filho virou uma estrela Perdeu o filho no mar Bom Já que tá no final do filme Do jogo Vamos Aproveitar esse momento né Cara Ver o que tem Por aqui Dar uma volta pela casa Cara que jogo mano Que jogo Que história é essa Olha a tristeza do pai cara Se sentindo responsável pelo acidente Mano Mano Que isso Que isso velho Opa Tem alguma coisa aqui A miniatura do barco do acidente Ok Ok Acho que são as coisas que a gente acha Pela aventura Que isso Que isso Beleza, já vimos tudo Ah, Eli e Espírito no quarto Essa aventura toda foi pra ele encontrar a luz É hora de se libertar das lembranças E deixar o filho seguir o caminho dele Que jogo, velho Me amarrei Muito bom o jogo, muito bom Os quebra-cabeças Não muito complicados Mas não tão simples Também Uma história Impressionante Um gráfico Na minha concepção maravilhoso Que eu gosto desse tipo de gráfico O gráfico mais de desenho Uma história bem infantil Com personagem infantil Como principal da história Uma história realmente comovente Não pensei que o jogo fosse ter esse desfecho O tempo todo eu achei que ele estivesse em busca da mãe Mas o fim foi Surpreendente Show de bola Está bom Muito bom Deixa eu ver Bom, então é isso galera, já passou os créditos, obrigado quem acompanhou até aqui esse desfecho impressionante, é isso aí, valeu, falou e até mais. Obrigado.